Você gosta de dicas de faxina? Então segura aí que no vídeo de hoje eu vou te passar 6 dicas importantes pra você fazer todos os dias na sua casa e ter uma casa sempre limpa e organizada. Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. No vídeo de hoje eu vou te passar 6 dicas importantes que vão te auxiliar a manter a sua casa sempre limpa, tá bom? 6 dicas práticas, fáceis, que não vão gastar muito tempo mas que vão fazer muita diferença quando você aplicá-las aí na sua casa. A dica de número 1, gente, é uma dica que eu sempre falo aqui nesse canal. Eu sempre falo porque eu sou aneurada com isso e eu preciso de explicar pro mundo que isso é necessário. Que é realmente fazer a cama todos os dias, gente. Fazer a cama todos os dias já dá aquela sensação de que a casa tá organizada, tá arrumada. Principalmente se você é casada e já tem uma cama aí de casal. Provavelmente se você não arruma a cama, os negócios da cama ficam tudo jogados e o dia não começa. Então a primeira coisa que você precisa de adaptar no seu dia a dia colocar na sua rotina é fazer a cama todos os dias. E falando ainda sobre começar o dia bem, uma dica muito importante é você realmente evitar a bagunça. Eu sei que é fácil pra alguns, né? Tem pessoas que são muito organizadas e eu sei que é difícil pra outros porque tem gente que não consegue. Mas se você quer realmente ser uma pessoa mais organizada, eu vou te dar uma dica que vai te ajudar bastante. Sempre quando você sair de um ambiente na sua casa, dá uma volta, olha pra trás e vê o que que tá fora do lugar. Assim você já arruma e já organiza tudo. Por exemplo, saiu do quarto de casal depois de arrumar a cama? Esse é um exemplo. Você vai lá e vê se tem roupa jogada, coisa espalhada e já organiza. Saiu da sala, viu que as almofadas estão fora do lugar? Já organiza as almofadas. Ter uma casa realmente mais organizada dá um aspecto até de mais limpeza pra sua casa. A atmosfera fica muito melhor. Sem contar também que a gente evita uma coisa muito comum nos dias de hoje que é a procrastinação, que é deixar para depois. Então já olha aí, dá uma olhadinha e pronto. Já resolve aí essa questão. A outra dica que eu quero passar pra vocês, talvez você não vai precisar de fazer ela todos os dias rigorosamente, mas pelo menos umas duas vezes por semana, que é organizar a correspondência. Eu sei que a gente vive num meio digital, mas a gente ainda recebe correspondência e é muito importante ter tudo organizado. Principalmente que hoje em dia as correspondências se resumem ao quê? Contas. Então é muito importante você organizar todas as contas que você recebe. Você pode organizar em pastas, em caixas, da forma que você achar melhor. Mas mantenha suas contas organizadas, porque eu mesma não tinha esse hábito de organizar as folhas, a papelada. E quando eu precisava, eu tinha muita dificuldade e ficava horas procurando. Então tenha esse hábito de manter a correspondência, as contas organizadas, que vai te ajudar muito aí na hora que você precisar de verificar alguma delas. Olha, aqui temos as contas. Aqui tá uma forma que eu organizo. Aqui estão as pagas, nessa abertura. Aqui estão as do mês, desse mês agora. E aqui estão as novas, que são pros outros meses ainda. Então eu deixo tudo nessa pasta aqui, bem organizado, porque eu acho ótimo. A nossa dica de número 4, eu sei que tem muita gente que já aplica ela, mas se você não faz, você precisa de começar a fazer, que é o quê? Organizar a sua cozinha enquanto você cozinha. Quando você estiver lá preparando os alimentos, viu que tem um tempo de lavar, adiantar alguma coisa, realmente vai te ajudar muito. Você vai economizar tempo, né? O tempo depois, porque você não vai ter aquele tanto de louça pra lavar. Aquele tanto de coisa. Então vai realmente te facilitar bastante você se empenhar em organizar a cozinha enquanto você prepara as refeições. Isso não só no dia a dia, mas também quando você receber pessoas em casa, no momento ali de preparação da sua recepção. Isso vai te auxiliar bastante. Então fique atento a essa dica. E se você ainda não consegue fazer isso, comece aos poucos, vai se policiando, porque eu tenho certeza que você vai ter uma casa muito mais organizada quando você começar a limpar e cozinhar ao mesmo tempo. É uma agilidade? É uma agilidade. Mas é uma agilidade que a gente vai adquirindo com o tempo? Né não? Tem que pensar nisso. Falando ainda em limpeza, uma dica que vai fazer a diferença aí se você ainda não faz, mas isso vai te ajudar muito, é toda vez que cair alguma coisa no chão, de alguma forma você limpe. Ou até mesmo na pia da cozinha, na mesa, no momento da refeição, caiu alguma coisa, já limpa, enquanto aquela sujeira tá meio molhada, sabe? Quando ela ainda não endureceu. Isso vai ser muito bom porque pode evitar também possíveis manchas no seu piso, possíveis manchas na sua mesa, né? Aquela coisa que pode endurecer ali dentro e você nunca mais conseguir tirar. Sempre quando cair ou respingar alguma coisa, tente limpar imediatamente. Isso vai te ajudar muito, vai manter a sua casa mais limpa e vai te ajudar a manter as suas coisas, porque a sujeira não vai ficar dura e depois você vai ter que calar, limpando igual uma doida. E a nossa sexta dica é você realmente tomar cuidado com o piso da sua cozinha, né? Dos respingos, eu já dei a dica pra você limpar imediatamente, mas é muito importante também você lembrar de varrer a sua cozinha pelo menos uma vez por dia. Às vezes, se não der na parte da manhã, você pode fazer na parte da noite, mas mantenha o piso da cozinha limpo, porque aí evita de levar a sujeira pra casa, né? Muitas pessoas entram também pela cozinha, pela porta da cozinha. Então, tomar cuidado com esse tipo de piso é fundamental. Então, vale varrer pelo menos todos os dias o piso da sua cozinha. Espero muito que vocês tenham gostado de conferir essas seis dicas, esses seis hábitos, né? Pra você aplicar aí na sua casa todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem muito mais coisa que a gente precisa de fazer na nossa casa todos os dias, mas eu selecionei algumas coisas que eu achei diferente e que eu faço e que podem ser válidos pra vocês. Mas, como eu sei que tem muita gente que vai falar que tá faltando dica, eu pensei o seguinte, compartilha aqui embaixo comigo o que você faz todos os dias. Tem que ser algo fácil, algo prático pra gente manter, assim, uma coisa fácil, prática de manter, né? Então, compartilha aqui o que você faz todos os dias. Dicas diferentes dessas que eu já compartilhei nesse vídeo. E eu quero voltar e fazer uma parte 2 com dicas enviadas por vocês. O que vocês acham? Eu ia adorar. Acho que ia ser muito legal porque eu adoro essa troca e essa interação que a gente tem aqui no canal. É sempre muito especial pra mim. Então, fica guardando o seu comentário com o que você faz todos os dias aí na sua casa pra manter ela limpa, organizada. Lembrando que a dica tem que ser prática. Então é isso. Se você gostou, dá aquele curtir que é muito importante aqui pro canal. Não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito que eu tô sempre aqui te esperando com o vídeo, com uma novidade e vou adorar receber você por aqui sempre. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.